Tô com uma passarela, te leva lá em casa Chego na loja e levo esse pano Nunca duvide de um mano Jamais duvide de um mano Que pode fazer o dinheiro picando Quem que tá pegando? Vários pro cinema minha mina invejando Na dança do tango Deixa o taro só na dança do tango Malfoca, vê se me erra, desfoca Faça grana, fala que ela me adora Muito fácil, fala que ama agora Calça larga pra caber, muito dólar Com os irmão fabricando a marola Essa bitch vou sentando de costa O dinheiro me diz quem não gosta Bola os problemas na seda Depois eu carburo meu beck Chego na party com a modelo cara E se tua passarela te leva lá em casa Bitch é assim, asco, 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 asco Chego na loja e levo esse pano Nunca duvide de um mano Jamais duvide de um mano Que pode fazer o dinheiro picando Quem que tá pegando? Vários pro cinema minha mina invejando Na dança do tango Deixa o taro só na dança do tango Malfoca, vê se me erra, desfoca Faça grana, fala que ela me adora Muito fácil, fala que ama agora Calça larga pra caber, muito dólar Com os irmão fabricando a marola Essa bitch vou sentando de costa O dinheiro me diz que eu nunca gesto Rácio no topo, uh, rácio no topo, uh, rácio no topo Negga, rácio no topo, yeah, rácio no topo, yeah Rácio no topo, yeah, rácio no topo, uh, uh, yeah E aí